O evento que animou os fanáticos por jogos eletrônicos chegou ao fim. Mas se você perdeu, a gente te traz o que teve de melhor no GameXP. O Rodrigo Cabelli fez uma maratona para te mostrar os games mais badalados e alguns nostálgicos que divertem várias gerações. E aí, jogadores! O Games veio até o primeiro Game Park do mundo! Então, vem com a gente conhecer a GameXP 2018! O que você está esperando aqui no evento? Pô, eu quero muito ver o campeonato do CSI, cara, porque eu gosto bastante do jogo até. Eu quero ver e vamos curtir aí, conhecer as coisas. E a GameXP ainda tem três arenas. A Inova, a Big Screen e a Gameplay, que a gente vai conhecer agora. Uma coisa muito bacana dessa área é que você pode testar jogos que, inclusive, não foram lançados ainda. Começa aqui. Call of Duty Black Ops 4. E eu vou entrar na jogatina também. Está rolando um campeonato oficial de Mario Kart 8. Treinei pra caramba. Vamos ver se me deu bem. Vitória na raça e mostrei. O treino valeu a pena. E aí, como é que foi a experiência de jogar Mario Kart aqui no torneio? Olha, eu jogo em casa com os meus filhos. Eu sou péssima nisso, mas é muito legal. Ficou em qual posição? Ah, e último? Faz parte. E depois de toda essa jogatina, nada melhor do que poder curtir a maior tela de games do mundo. Está rolando uma partida agora em tempo real de CSGO. E pra brincar de Rainbow Six, a galera me colocou pra dar tiro geral e real na galera e levar também. Vamos ver. Eu estou aqui com o vencedor que, inclusive, tentou me dar tiro, né, cara? É, você já tinha morrido quando eu tinha feito a tiro. Pelo menos eu me salvei. O que você achou da experiência aqui do Rainbow Six? Pô, cara, está muito maneiro o negócio. Está muito maneiro. Eu fiquei só de camper ali, escondido, até que durei bastante. Fiquei em terceiro. É isso aí. Eu vou confessar pra vocês que o Crash Bandicoot é um dos meus personagens preferidos. O Marsupial, que muita gente chama de raposa, faz o maior sucesso com a galera da Sony. Eu já joguei muito jogo de kart dele e agora eu vou viver o meu momento de dirigir um kart do Crash. Vamos lá. Gente, é muito divertido. Caraca, adrenalina pura. Até que eu mandei bem, hein? E agora eu vou pro pod, que eu mereço.